Com os moldes de caixão e caveira que eu vou deixar lá no blog pra vocês, passe para o papel preto. Com o papel laranja faça um caixão um pouquinho menor do que o caixão preto. Em seguida cole a parte laranja na parte preta. Escreva os desejos do seu convite e depois na caveira você coloque o nome da sua convidada. Na parte da frente do caixão você também pode fazer uma cruz. Para mim tem o seu convite marcado. Tchau, tchau.